Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma receitinha de frango frito que eu faço que todos os meus familiares adoram e babam. Mas antes, vamos dar uma bananinha para as crianças que estão morrendo de fome, né? Não pegue inteira, mundiça. Não pegue inteira. Morde. Não, inteira não. Esse macho parece gay. Só na bananinha. Quer a casca também? Quer a casca também? Alho também não, né gente? Vou mostrar para vocês como é que eu faço esse frango frito. Vamos ver o que vocês acham. Bom, então para essa receita o que a gente vai usar vai ser basicamente alho, que já tem aqui descascado. O frango, né? Obviamente, né? Frango frito vai usar frango. Aqui ó, eu tenho seis asinhas, duas coxas e um pedaço de uma coxa aqui. Mas você pode usar o tanto de frango que você quiser. Só vai aumentar a quantidade de tempero, né? Se você for usar muito frango. Então, vamos usar limão. Limão. No meu caso aqui eu vou colocar um só. E sal. E pimenta do reino. Pimenta do reino. E é isso por enquanto. Então, você vai jogar o sal primeiro. Joga, 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 joga. Pode caprichar no sal. Porque frango é mais difícil de pegar o sabor, né? Aí você joga a pimenta do reino. Aí vai do seu gosto. Não joguei muito. Não joguei muito. Aí, eu vou jogar um sazon de frango. Que, né? Dá aquela aguçada no sabor. Eu tô usando esse da marca Quitano. É muito bom. Eu fui com um certo preconceito nele. Achando que talvez não fosse bom. Por não ser de marca. Nossa, aquela marca. Mas eu quis experimentar. Para experimentar, né? Então, joga um de frango no frango. Logo depois, o limão. Tem um jeito que eu mexo sem ter que tocar no frango. É super easy. Muito fácil. Então, aí você vai pegar o seu limão. Eu faço assim para dar uma amolecida na hora de cortar ele, sabe? Na hora de espremer, sai mais suco. Espremer o limão inteiro nesse frango. Depois de ter feito isso, você coloca o alho. Quantos dentes de alho, Natália? Fih, vai depender do tanto que você gosta. Se você gosta de muito, muito. Se você gosta de pouco, pouco. Eu vou colocar acho que dois dentes só. Que já vai ser o suficiente para mim. Então, a gente pega dois dentes bem grandinho até, tá? E eu vou ralar esse alho nesse raladorzinho aqui. Pronto. Já ralei. Tá assim, ó. Todo raladinho. Aí, eu gosto de colocar cebolinha e salsinha. Que eu já deixo picado num botinho assim, ó. E congelado, que aí depois é só jogar. Não muito, não. Porque não é tudo que vai grudar no frango. É mais para dar um sabor. Não, não tem muito, não. Aí, o jeito que eu falei de mexer sem encostar. É você botar uma tampa, fechar bem e chacoalhar. O tempero é esse. Para o frango. Acabou. Sal. Pimenta do reino. Um sazão sabor frango. Limão. Dois dentes de alho. Cebolinha e salsinha. Aí, você vai furar o frango. Dá certo com o peito. Dá certo com coxa. Dá certo com asa. Dá certo com tulipa. Aqui, no caso, eu estou fazendo só tulipa, né? Não estou fazendo a asa inteira. Se você espetar o frango, vai ajudar para estugar esse caldo gostosinho. Tá ligado? Furou o seu frango. Agora, você vai fechar. E vai mexer. Tem que fechar. É só mexer. Pronto. Ele fica todo temperado. Aí, você experimenta. Vê se está bom de sal. Acho que dá para colocar mais um pouquinho de sal. Que aqui não é igual do tempero. Tá ligado? Não é igual do tempero. De carne de frango, isso é de sal, gente. Por favor. Mexe mais um pouco. Pronto. Agora, experimenta. Tá top demais. Beleza. Agora, você vai deixar essa carne descansar um pouco. Quanto tempo? Tem gente que deixa por duas ou três horas. Tem gente que deixa vinte minutos, trinta minutos. Depende da tua correria. Eu, que nem hoje. Hoje, eu estou fazendo isso agora seis e meia, praticamente. Eu só vou colocar ela para as oito. Então, para fritar, eu vou fritar ali para uma sete e meia. Eu vou deixar essa carne descansar. E vou preparar a farinha. Uma tapoer. Funda de preferência. Vai colocar a farinha. No caso, eu estou usando uma da Primor aqui. Coloca o suficiente para... O tanto de farinha vai depender do tanto de frango que você vai fazer. Se você for fazer pouco frango, vai pouca farinha. Mais ou menos assim de farinha. Aqui o meu. E também, se sobra, você pode guardar para depois fazer de novo. Entendeu? Aí, você vai pôr sal nessa farinha. Eu vou pegar com a mão mesmo, para não exagerar. Empunhadinho assim, ó. Joga na farinha. Empunhadinho. E, gente, páprica. Deixa eu ver se tem aqui. Não, tem pouca. No caso, essa daqui vai ser a páprica doce. Natália, ela é doce? Não. Ela não é doce. Mas ela é menos picante do que a páprica picante, que é a que eu costumo colocar. Um tanto assim, ó. Aí, você vai mexer isso aqui. Aí, já não vai não ficar tão branca, tá vendo? Vai ficar misturado de branco com vermelho da páprica. Depois, tem o ovo também, que a gente vai passar o frango no ovo. Mas o ovo eu mostro para vocês depois. A farinha é isso. É a farinha de trigo com sal, um punhado de sal, com um punhado de páprica para ficar uma farinha que não vai ser mais branca, vai ficar meio rosada assim, sabe? Então, eu vou deixar esse frango descansando. A farinha já está pronta. Agora, espera o time aí, que eu já volto para mostrar para você como é que faz a preparação do ovo e para ficar esse frango, ok? Dois mil anos depois. Bom gente, agora a carne já descansou e eu estou ficando a minha cara lavada, porque enquanto isso eu tomei o banho. E agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar um prato para pôr o frango já empanado e um prato fundo ou uma tapoeira e vai quebrar um ovo. Nesse ovo você vai colocar somente sal. Não muito, só um pouquinho. Pronto. Agora você vai mexer esse ovo. Um ovo, dependendo do tanto de frango que você fizer. Se você fizer muito frango, um ovo é pouco. Enquanto isso, você deixa o óleo esquentando. Em fogo médio. Quanto de óleo? Mais ou menos meio litro. Também depende do tanto de frango que você vai fazer. Pronto. Mexeu o ovo. Agora é muito simples. É só você pegar o seu frango. Você passa na farinha primeiro, sem nada. Depois você passa no ovo e volta na farinha. E mexe. Pronto. Aí passou na farinha, tá bem empanadinha, você coloca no prato aqui. E isso você faz com todos os frangos que você for fazer, entendeu? Se você quiser, você pode passar só na farinha e já fritar. Mas essa receita que eu tô fazendo aqui, ela deixa o frango mais úmido. Que você passa no ovo e depois na farinha de novo. Aí forma uma camada mais grossa que umidifica o frango, sabe? Acabou de empanar seu frango, aumenta o fogo ali pro óleo dar uma fervidinha mais rápida. E na hora que o óleo já estiver fervido, estiver quente, aí você joga todos os frangos de uma vez só. Pra fritar todos por igual. Bom, gente, eu já joguei uma aqui e vi que já tá fritando. Então, eu vou jogar as demais. Aí você deixa fritar por mais ou menos uns 10 minutos. Talvez isso, talvez menos. Eu nunca faço por tempo contadinho. Eu normalmente eu vou olhando. Quando eu vou ficar meio amarelado e durinho por todos os lados, aí eu já tiro. Bem amarelado, sabe? Aquele amarelo mais mostarda. Porque aí na hora que você tira, ele já vai ficar aquele douradinho que o frango tem que ficar. Então, agora vai tá fritando e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que esse frango vai ficar. Uma hora depois... Agora o frango já tá fritinho e ficou assim, ó. Vamos ver como ficou. Vou pegar a tulipa que eu gosto mais. Senta essa croqueça. Ó. Ó. O frango fica bem úmido por dentro. Então, a janta já tá pronta. Hoje é arroz, feijão, frango frito, uma saladinha, um suco de maracujá. E é isso aí, gente, ó. Faz essa receita que fica muito bom. É super fácil, é super gostoso. E, ó, pode fazer e bota aí nos comentários o que você achou dessa receita, ok? Se deu certo, o que a sua família achou, o que a pessoa que você fez, o que ela achou. Então, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha com todos os seus amigos. Me ajuda a conseguir mais inscritos aqui, gente. Vão aumentar essa família. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!